Mano, e eu que chamei meu namorado por outro nome e olha qual foi a reação dele Aqui Oxe, cara aí Vambora, bora, 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 Gu Vai, vai, vai Bora Entra logo, Gustavo O que você me chamou? Hã? O que você me chamou? De gostoso Não, você não me chamou por esse nome Chamei de gostoso Tá ficando maluca? Chamei de gostoso Tá ficando maluca? Oxi Chamei de gostoso Nem vem Ô, você acha que eu sou tonto? Você acha que eu não ouvi que você me chamou de Gustavo? Não, eu te amei de Gustavo, eu te amei de gostoso Você me chamou de Gustavo Olha como você é doido, olha como você é doido na cabeça Não, olha como você é Você tá louco na cabeça Ah, quem que tá louco? Se liga Você fica me metendo louco aí, mano Chamou de Gustavo aí, agora tá falando que não? Ah, sai fora, meu parra Para esse carro aí, tio Para esse carro aí Para esse carro aí Para o carro, mano Pô, você quer que eu paro pra quê? Eu tô falando pra parar o carro Ai, tá bom, Gustavo Gustavo, é isso mesmo? Você tá me chamando de Gustavo? Você tá de brincadeira? Gostoso Gostoso Tá de brincadeira? Vai me chamar de Gustavo? Vai ficar me chamando de Gustavo? Para, amor Já falei que eu ia levar o carro na mecânica Porque você me quer... Foda-se, foda-se, mano Vai ficar me chamando de Gustavo Tá achando que é o quê? Tá bagunçado? Eu vou te deixar aí Tá bagunçado? Vai ficar me chamando por outro nome? Quem que é Gustavo? Quem que é Gustavo? Gostoso Você vai ficar me chamando de Gustavo? Entra logo dentro do carro Você vai ficar me chamando de Gustavo? Entra logo dentro dessa porra, desse carro, cacete Vai ficar me chamando de Gustavo? Eu não te omei disso, amor Meu Deus Não, demorou A última vez que você me chamar Você vai ver, parça De verdade Você acalma, meu Nossa, é muito perturbada a cabeça É perturbado, né? Perturbado, perturbado Sim, sim Eu que sou perturbado Ah, não, mano Aí você trouxe... Mano, deixa eu aqui Sério mesmo Sério mesmo Deixa eu aqui Eu vou ser afrontosa Eu vou voltar Opa, opa, opa Ai, ai Não, não, não Olha aqui Separa com essas graças, meu Muito ruim de bala Meu Deus Que isso? Que isso? Esse machado na tua mão Acabou a monidade 36 Cara, soltou de machado Vem cá, da machadada em mim, Gustavo Desce aí Vem cá, Gustavo Vem cá, Gustavo Vem cá, Gustavo Vem cá, Gustavo Delícia Ui, maravilhoso Trouxa Eita, logo Desse carro Não vou entrar Vai com o Gustavo Não mexe o saco não Otário Tá bom Vou lá na mecânica do Gustavo Vem cá Foi . HA HA